Toda vez te vejo, giro e piro 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 Toda vez te beijo, jiripiro Toda vez te beijo, guiro, guiro, vampiro De tanta vontade de te amar Morder teu corpo até se transformar De tanta vontade de te amar Morder teu corpo até se transformar Formar, formar, formar Morder teu corpo até se transformar Morder teu corpo até se transformar Eu trouvo, eu trouvo, eu trouvo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL